Olá, pastéis nata guerreiros! Hoje vamos falar da Batalha de Aljubarrota, uma das batalhas mais importantes da nossa história. A meio de uma crise de sucessão e apesar da inferioridade numérica, Nuno Álvares Pereira impediu o reino português de cair nas mãos de Castelo. Portugal passava por um momento difícil desde 1383. A morte do rei Dom Fernando I antecipou a necessidade de um sucessor, o que acabou por trazer à tona a divisão entre os portugueses mais favoráveis, a Castela e os mais nacionalistas. Mas também não havia consenso entre aqueles que queriam o trono de Portugal nas mãos de um português. Dom Fernando I faleceu com 37 anos, deixando apenas uma filha herdeira ao trono, Dona Beatriz, fruto do seu casamento com Leonor Teles. A quando da morte do rei, seu pai, Dona Beatriz, tinha apenas 10 anos, o que significava que Leonor Teles, a rainha, assumiria o trono até Beatriz atingir a idade para o fazer. Contudo, Leonor Teles não tinha a confiança do reino, muito graças ao Conde de Andeiro, ou João Fernandes Andeiro, um fidalgo galego que tinha cada vez mais influência na corte devido ao facto de ser amante da regente. É também muito importante notar que Dona Beatriz, também conhecida como Dona Beatriz de Portugal, estava prometida em casamento a Don Juan I de Castela, num acordo estabelecido pelo próprio Don Fernando I, o rei de Castela, numa tentativa de impedir uma invasão de Portugal. Este acordo é o Tratado de Salva-Terra de Magos, assinado a 2 de abril de 1383, por Don Fernando I de Portugal e Don Juan I de Castela, com o propósito de estipular regras de sucessão ao trono português, para evitar uma união dos dois reinos. O Tratado de Salva-Terra de Magos definia que Dona Leonor Teles assumiria o poder português até Dona Beatriz ter idade para reinar. Após assumir o trono, Dona Beatriz reinaria até dar à luz um filho varão. Até esse filho atingir os 14 anos, e dada a partir da qual poderia assumir o trono, Don Juan I seria chamado rei de Portugal, mas jamais unindo os reinos. A verdade é que boa parte da população, incluindo parte considerável da nobreza, nunca teve muita fé que Castela respeitasse o Tratado, e temia que Don Juan acabasse por faltar à palavra dada e assinada. E assim foi. Em março de 384, menos de um ano depois de ter assinado o Tratado, o rei de Castela estava determinado a cercar Lisboa à chave militar do reino, para assim dominar Portugal. A verdade é que vivemos desde 1383 até 1385, a crise sucessória, ou crise dinástica, marcada por tentativas sucessivas de domínio castelhano e pela vital resistência organizada pelo mestre de Aviz, e encabeçada por Nuno Álvares Pereira, em importantíssimas batalhas. A crise sucessória tornou mais notória a diferença de ideias entre os partidos dinástico aristocrático, pro-castelhano, e o Partido Nacionalista Popular, acabando ainda por dividir este último entre os nacionalistas dinásticos, que apoiavam os filhos de D. Pedro I, os infantes de D. João e D. Dinis, e os nacionalistas puros, que não confiavam nos infantes, por estes já terem lutado do lado de Castela contra Portugal, e para quem mestre de Aviz era o sucessor ideal. Aproveito para relembrar que mestre de Aviz era, na verdade, D. João I, filho e legítimo de D. Pedro I, e, portanto, meio-irmão de D. Fernando I. Trocando tudo por miúdos, existiam assim três alternativas ao trono de Portugal. A escolha do sucessor era uma questão sensível, porém algo facilitada pela progressiva redução de apoiantes para o Castela, devido aos sofrimentos causados por sete longos meses de cerco castelhano a Lisboa e arredores. Não obstante, devemos a solução para a sucessão ao grande doutor em leis, João das Regras. Foi graças ao seu brilhante discernimento e à influência da sua experiência académica em Bolonha, Itália, que foi encontrada uma solução. João das Regras apresentou três grandes argumentos que inevitavelmente favoreciam mestre de Aviz. Em primeiro lugar, o rei de Castela era um estrangeiro e violou o Tratado de Salvaterra de Magos, pelo que era também um inimigo de Portugal e, portanto, nunca poderia ser um herdeiro legítimo. Em segundo lugar, os infantes D. João e D. Dinis, ambos filhos de D. Pedro I com D. Inês de Castro, já haviam combatido militarmente contra Portugal, ao serviço dos reis de Castela. João das Regras refere ainda que pela Bula no Perpé Certos de 1361, o Papa Inocêncio VI recusou o pedido de legitimização do casamento entre D. Pedro e D. Inês e dos filhos fruto dessa união, pelo que, tecnicamente, os infantes não eram herdeiros legítimos da coroa. Ou seja, o trono estava vago e competia, por isso, às cortes escolherem livremente o novo rei. E, por fim, João das Regras considerava que, dos três filhos de D. Pedro I, D. João Mestre de Aviz era aquele que apresentava a maior competência para defender Portugal nas pretensões do domínio de Castela. A 6 de Abril de 1385, Mestre de Aviz aceitou a decisão das cortes e foi aclamado rei. Agora, D. João I, rei de Portugal, Mestre de Aviz cessou a Dinastia de Borgonha, também conhecida por Dinastia Afonsina, e deu início à Dinastia de Aviz. O problema de sucessão estava resolvido, mas faltava ainda resolver o problema das invasões e cercos castelhanos que representavam um perigo cada vez mais próximo de perda da independência de Portugal. O novo rei de Portugal não perdeu tempo e a sua primeira decisão como regente foi nomear D. Nuno Álvares Pereira Contestável do Reino, o que seria equivalente a Ministro da Defesa e Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nos dias de hoje. Basicamente, o Contestável era o Comandante Supremo do Exército Português. No dia 8 de julho de 1385, D. Juan I de Castela invade Portugal através da Beira Alta, cruzando a fronteira em Almeida, com o seu exército. Ao mesmo tempo, o rei enviou por mar uma esquadra que ficou a aguardar a guerra frente a Lisboa, uma vez que, dominando a capital, dominaria o país. Afinal, era este o seu plano e a sua expectativa. A 6 de agosto, é reunido o Conselho de Guerra para discutir quando e como avançar para a batalha. D. João I, rei de Portugal, e D. Nuno Álvares Pereira não chegam imediatamente a acordo, mas dois dias depois, o rei dá carta branca ao Contestável para avançar. Por volta de 10 de agosto, o Contestável envia espiões para recolher informações sobre o exército inimigo e a sua marcha, acabando de fazer uma observação importante. Por ser composto por menos homens, o exército português consegue locomover-se mais agilmente que os castelhanos. Ou seja, uma vez definido o local da batalha, conseguiria lá chegar primeiro. A 13 de agosto, desloca-se com 100 cavaleiros para a leiria e acaba por encontrar o local perfeito para a batalha. Um pequeno planalto, inclinado, e ladeado por dois ribeiros, localizado perto da vila de Aljubarrota. Entretanto, por estes mesmos dias, sem nunca esquecer a superioridade numérica do exército castelhano, Dono Nuno Álvares Pereira tenta chegar a um acordo com o rei de Castela. Enquanto estava em Sor, no distrito de Coimbra, entre 7 e 8 de agosto, Dono Juan recebe mensagem do nosso Contestável em nome del rei e do povo português, pedindo-lhe que não quisesse destruir o reino e que seria possível um bom acordo com o rei de Portugal. Mas, caso não aceitasse, então os portugueses deixariam nas mãos de Deus para que tudo fosse resolvido em batalha. O rei de Castela respondeu remoendo sobre o seu suposto direito ao trono. Poucos dias depois, entre 11 e 12 de agosto, Dono Juan recebeu outra mensagem a propor paz honrosa de ambas as partes, evitando o derramamento de sangue. Novamente, a proposta foi recusada. Está declarada a guerra. Antes de avançarmos para o panorama militar da batalha, gostaria de deixar assente que não há certeza dos números concretos das tropas, tanto de Portugal como de Castela. Os registros históricos variam especialmente quanto aos números do lado português. O cronista Fernão Lopes afirmou serem 6.500 portugueses contra 32.000 castelhanos, enquanto Sandoval indicou 10.000 contra 32.000. A análise contemporânea de João Gouveia Monteiro, professor de História da Idade Média e História Militar na Universidade de Coimbra, estabelece os números em 10.000 portugueses contra 30.000 castelhanos. O que é certo, meus caros, e o que é um denominador comum em todos os registros, é uma impressionante discrepância numérica com a hoste portuguesa a representar no máximo apenas um terço da hoste castelhana. E agora vamos à batalha. Como decorreu, que estratégias foram usadas, quem venceu, quem perdeu. Bora lá! Sem perder mais tempo, Dom João I reagrupou as suas tropas vindas do norte do país e as tropas de Nuno Álvares Pereira vindas do Alentejo e acabaram por chegar a acordo que se apresentava o momento ideal, se não inevitável, para fazer guerra aberta à castela. Por volta do dia 13 de agosto de 1385, acamparam perto da vila de Porto de Mojo e no dia seguinte marcharam uma légua até o que seria o local da batalha em Algebarrota. Para termos uma ideia da composição das tropas, segundo Fernão Lopes, a hoste portuguesa era composta por 1.700 lanceiros, parte deles mal apotrechados, 800 besteiros e 4.000 peões. No livro As Vitórias Impossíveis da História de Portugal, o jornalista e escritor Alexandre Borges descreve a hoste portuguesa como sendo composta por 300 arqueiros ingleses, cuja participação havia sido negociada poucas semanas antes por Dom João I e Ricardo II de Inglaterra. 4.000 peões, 1.700 lanceiros, 1.100 arqueiros e 200 cavaleiros, todos portugueses. Formavam então uma tropa de 7.300 homens. Do lado de Castela, Borges descreve uma hoste de 30.500 homens composta por 15.000 peões, 6.000 arqueiros e 3.000 lanceiros castelhanos, a que se uniram 2.000 lanceiros e 1.000 arqueiros italianos, 1.000 peões e 500 arqueiros aragoneses, 2.000 cavaleiros franceses e ainda alguns nobres portugueses partidários de Castela, como o irmão de Dona Leonor Teles, João Afonso Teles e Pedro Álvares Pereira, irmão do nosso Contestável. É verdade, como foi constatado no vídeo sobre a batalha dos atuais do nosso canal, os dois irmãos tinham ideais diferentes, que defendiam ao ponto de se confrontarem no campo de batalha mais que uma vez. Estou passada, chocada. Meu Deus! A estratégia de batalha elaborada por Dona Leonor Álvares Pereira foi de uma inteligência e de uma perspicácia militar impressionantes, que utilizou a tática do quadrado de inspiração inglesa, que já havia utilizado na Batalha dos Atueiros. A escolha prévia do local da batalha também foi incluída na estratégia, com a escavação de valas largas e profundas, imediatamente antes da linha da frente do quadrado. Conhecidas como covas do lobo. Eram depois cobertas com ramagens secas que se camuflavam com a cor do terreno. Isto fez com que logo no início da batalha, boa parte da cavalaria castelhana ficasse presa dentro das valas, com os cavalos incapacitados. Tinham também sido montadas paliçadas com troncos de árvores, entelhados que não permitiriam a passagem de cavalos. Tal como na Batalha dos Atueiros, a hoste portuguesa voltaria a combater a pé e disposta em forma de quadrado. O conto estável estava na vanguarda, com a sua bandeira guardada por uma dupla fila de escudeiros, um pouco atrás da linha de combate armada com lanças. A ala esquerda, segundo Fernão Lopes, apelidada da ala dos namorados, era composta por homens ainda muito jovens. E a ala direita era composta por cerca de 200 lanças cada uma. Da retaguarda estava El Rey D. João I, com a bandeira guardada por cerca de 700 lanças e as alas direitas e esquerdas compostas por peões e besteiros. Vamos agora dar aqui uma vista de olhos às armas utilizadas. Segundo o cronista Fernão Lopes, as tropas estavam munidas de um conjunto de armas defensivas proposto por bacinetes de camal com e sem caras, solhas, lodeis, cotas, faldões e panseiras. Como podemos constatar, a proteção das tropas não era feita apenas por armaduras de metal, mas o tecido também era importante na formação de camadas de proteção, como o lodele que D. João I utilizou nesta batalha e do qual tive a sorte de encontrar uma fotografia para partilhar aqui convosco. Não achem estranho estarmos a ver aqui solhas e panseiras em vez de uma armadura de metal completa? As armaduras completas eram menos comuns no campo de batalha do que os filmes de Hollywood dão a entender, uma vez que nem sempre havia capacidade financeira para as adquirir e manter para todo o exército. E também porque acabavam por limitar a agilidade no campo de batalha. As tropas portuguesas estavam também obviamente equipadas com um conjunto de armas ofensivas, composto por espadas, punhais, lanças e faixas de ferro e chumbo, armas de arremesso, findas e bestas que lançavam pedras, setas e dardos, arrochas, virotes e outros projetos. E sim, em pleno campo de batalha, na luta brutal pela vitória e pela vida, tudo valia, inclusive atingir o inimigo com toda e qualquer coisa disponível que pudesse ser arremessada. Mas voltando ao campo de batalha. Quando a vanguarda castelhana avistou os portugueses no topo do planalto, decidiu contornar a posição da hoste portuguesa, seguindo por estradas secundárias, para avançar para a batalha por uma zona com menos inclinação. O que o rei de Castela não sabia é que tudo corria conforme Nuno Álvares Pereira tinha previsto. Os cerca de 30 mil castelhanes estavam agora cansados da marcha e fustigados pelo sol. A este ponto, a hoste castelhana dividia-se em três opiniões. Evitar a batalha e seguir viagem rumo a Lisboa, considerando o cansaço e a fome dos homens. Esperar para obrigar os portugueses a avançarem e perderem a vantagem dada pelo terreno. Ou então, avançar para a batalha considerando ser uma vergonha e evitar o pronto ataque a um exército tão pequeno. Impulsionado pelo orgulho, e talvez também pelo facto de estar doente e por isso, quiçá, menos paciente e mais desgastado, o rei de Castela decidiu iniciar de imediato a batalha, abrindo as hostilidades com 16 bombardas colocadas adiante da sua vanguarda. As balas de pedra de imediato mataram dois escuderes portugueses e um arqueiro inglês. O exército português mal conhecia nesta altura este tipo de arma, mas manteve-se firme e manteve a sua posição como planeado. Encorajada pela superioridade numérica e pela abertura aparentemente triunfal, as tropas castelhanas continuaram a avançar, colocando-se por fim ao alcance dos viratões portugueses e das setas disparadas pelos longbows dos arqueiros ingleses. À medida que os castelhanos vão subindo a colina, o terreno que se vai estreitando devido aos ribeiros que o ladeiam obrigam-os a apertarem-se, esmagarem-se e tropeçarem nos corpos caídos. Está instalado o caos. Vocês não calculam o que foi aquilo? O preeminente? O cheiro que não se podia? Que nojo! Aquilo foi... O caos! Os castelhanos que conseguem escapar caem mais adiante, nas covas de lobo escondidas debaixo da folhagem, enquanto outros são forçados a desmontar e deixar os cavalos para trás para atravessar as paliçadas e se exporem às lanças insetas dos portugueses. Neste primeiro assalto, mil castelhanos rendem-se e são feitos prisioneiros e movidos para a reta guarda da hoste portuguesa. O cenário caótico volta a repetir-se no segundo assalto. Do lado castelhano, os lanceiros partem as próprias lanças ao meio numa tentativa de torná-las manejáveis no combate corpo a corpo. Muitos morrem esmagados ou sufocados pelos próprios companheiros de armas e os besteiros também não têm campo livre para disparar. Ao mesmo tempo, cai-lhes em cima uma chuva de flechas e pedras lançadas pelos portugueses. E é neste momento que soam as trombetas de Portugal e no imóvel de Pereira avança de lanças apontadas aos castelhanos que conseguem sobreviver a esta dolorosa subida. Agora, a luta é travada com espadas, punhais e punhos. Cerca de 1.500 castelhanos conseguem romper pela esquerda a vanguarda portuguesa, ferindo e matando parte da aula dos namorados. E preparem-se, que agora a tática do quadrado mostra verdadeiramente o seu valor. A disposição quadrilátera da hoste permitiu aos portugueses atacar as tropas castelhanas simultaneamente pela esquerda e pela direita, cercando e trancando-as. Ironicamente, foi neste momento que os portugueses correram o maior perigo. O cavaleiro castelhano Dom Álvaro Gonçalves de Sandoval conseguiu aproximar-se do rei de Portugal e deixá-lo desarmado. A vida del rei foi salva por um golpe mortal desferido por Dom Martim Gonçalves de Macedo sobre Sandoval. Neste momento da batalha, Castela já havia perdido pelo menos metade dos seus homens. A partir daí, os castelhanos sobreviventes que iam avançando para a linha de trás do quadrado deparavam-se com tropas portuguesas que ainda mal haviam combatido, e, portanto, com plena força. Dentro de algum tempo, a bandeira de Castela foi derrubada e os soldados castelhanos começaram a recuar. O rei de Castela, quando viu a batalha perdida, também partiu rumo a Santarém, a partir de onde rumou de barca, deixou abaixo até Lisboa e depois embarcou numa galé para Sevilha. Rapidamente, a fuga de alguns tornou-se uma debandada geral, com soldados castelhanos a libertarem-se das armas para correrem mais depressa e das roupas para não serem identificadas. Aliás, é este momento que é retratado na lenda da padeira de Aljubarrota. Podem ficar a conhecer ou a lembrar. Só tem que assistir ao vídeo que está aqui na secção Lendas de Portugal do nosso... Portugal saiu vitorioso da Batalha de Aljubarrota e independente, como entrou. Além da vitória, a hoste portuguesa ficou com os despojos deixados pelos castelhanos, colhendo ouro, prata, adereço e coordenações variadas, armas, cavalos e, inclusive, a valiosa capela do rei de Castela. Respeitando o costume da época, Dom João I, rei de Portugal, permaneceu três dias no campo de batalha, partindo rumo à Alcobaça e depois a Santarém, quando a putrefação dos cadáveres já em pé estava o ar. Idade média A contabilidade das baixas registrou a morte de mil soldados portugueses face a quatro mil soldados castelhanos mortos no campo de batalha, mais cinco mil feitos prisioneiros e outros cinco mil mortos fora do campo de batalha às mãos dos populares. Mas se pensam que finalmente ficou tudo resolvido e vivemos felizes para sempre, enganam-se! A coroa castelhana continuava a recusar-se, a reconhecer a soberania. Novas batalhas estariam por vir, mas isso são aventuras para novos vídeos. A batalha de Algebarrota foi de suprema importância histórica, já que solidificou a independência de Portugal. Ajudou ainda a cimentar o caminho para a assinatura do Tratado de Windsor que ampliou a aliança luso-britânica. Influenciou também o casamento del rei Dom João I com a princesa inglesa, dona Filipa de Lincastre, e influenciou a assinatura de tréguas sucessivas entre Portugal e Castela até ser celebrada a paz definitiva através do Tratado de Segóvia em 1411. Outra consequência positiva e também interessante da Batalha de Algebarrota é o Mosteiro da Batalha, mandado construir por Dom João I em 1388 para cumprir a promessa que havia feito antes da Batalha de Algebarrota. O Mosteiro da Batalha é hoje Património da Humanidade, assim classificada em 1983 pela Unisco. Do ponto de vista da história militar, esta batalha é uma das mais importantes a nível europeu da Baixa Idade Média, por ter sido das raras batalhas a serem travadas com ambos exércitos liderados pelos seus reis e por ter sido uma das mais brilhantes aplicações de novas táticas de guerra. E episódio extraordinário da nossa história. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem, inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos, façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!